Capricórnio, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, suas ideias vão mudar, em reconhecimento visual e satisfações de amor próprio, é o momento ideal para rever sua dieta e começar uma dieta, regule seus ritmos biológicos naturais, os primeiros sinais de sucesso lhe darão impulso hoje, mas não vá rápido demais, você estará em excelente forma ao longo do dia, apesar da falta de sono, que está aumentando, estar cansado não é uma fraqueza, hoje é o dia perfeito para perdoar e fazer as pazes com alguém próximo ao seu coração, haverá tantas coisas ao seu redor que você correrá o risco de ter todas as suas energias consumidas, tente encontrar um pouco de paz e sossego e ouça seu corpo, humor, seu humor ondula fluentemente hoje e isso o torna eminentemente atraente aos olhos das pessoas ao seu redor, é um bom dia para tudo relacionado a procedimentos oficiais, legais e administrativos, aproveite a chance, você continuará como começou, mantenha seu entusiasmo de ontem, sua abordagem prática terá sucesso, amor, seus ideais o levam a aprofundar e retomar diálogos do passado, você entenderá melhor seu parceiro, se você estiver sozinho, uma amizade amorosa o alcançará, seu clima romântico surpreenderá seu parceiro, confie em seus instintos e ultrapasse seus limites, aceite que a verdade está em seu coração e siga as vibrações, sua necessidade de estabilidade o torna menos aberto a oportunidades de aproveitar e elas estão muito presentes, você pode superar esse atraso simplesmente deixando as coisas seguirem seu curso, dinheiro, você terá que assumir novas responsabilidades nas quais encontrará satisfação financeira, hoje vai nascer um novo projeto, esta não é uma esperança vã, mas um caminho a seguir, você está em queda livre e por um bom motivo, você poderia tomar mais iniciativa do que costuma tomar, trabalho, vai ser muito tranquilo, o que não vai te dar vontade de seguir em frente, limite seus assuntos do dia a dia, recomenda-se candidatar seu emprego melhor, a um aumento de salário ou a uma mudança de status, você precisa agir, você precisará começar a pensar nas mudanças fundamentais que realmente espera fazer hoje, tenha um bom dia Capricórnio, até amanhã.